Seca Kama O sistema de mísseis S-500 da Rússia é um destruidor de caças furtivos americanos F-22 e F-35. Tendo entrado em serviço em 2021, após mais de meia década de atrasos, o sistema de mísseis Terra Adlon Alcance da Rússia, S-500, forneceu uma camada adicional superior à rede de defesa aérea russa, e atualmente não possui concorrentes próximos no mundo em termos de desempenho. O sistema tem um alcance de engajamento de 600 km, o triplo de seus rivais ocidentais mais próximos, os sistemas Daad e Patriot, que não podem disparar além de 200 km. O S-500 russo tem a capacidade única de interceptar mísseis hipersônicos manobráveis, em velocidades superiores a Mach 10, onde seu predecessor, o S-400, poderia interceptar alvos em velocidades de Mach 8. Os recursos avançados pelos quais o S-500 é valorizado, incluem, seu alto grau de consciência situacional, com um alcance de detecção de 800 km contra aeronaves, sua capacidade de interceptar satélites, e mísseis balísticos intercontinentais. Além disso, foi projetado com a neutralização de alvos furtivos em mente, em particular, caças furtivos, como o F-22, e o F-35, da Força Aérea dos Estados Unidos. O S-500 foi projetado para ser capaz de neutralizar alvos do tamanho de caças, e seus sensores muito poderosos, e mísseis precisos, o tornam potencialmente altamente formidável em tal papel. No entanto, o sistema não foi projetado principalmente com o combate contra caças, ou outras aeronaves táticas em mente, e está focado principalmente na neutralização de alvos de alto valor, como bombardeiros estratégicos, nísseis balísticos estratégicos, satélites, e aeronaves espaciais. Sistemas de ponta, como o S-400, e seus complementos de menor alcance, como o Bulk M-2, ou o S-350, terão a responsabilidade de enfrentar aeronaves táticas que complementam o S-500. Mesmo que não os envolva diretamente, no entanto, o S-500 tem o potencial, de fazer contribuições importantes para combater aeronaves furtivas inimigas. O S-500 também está bem otimizado para neutralizar aeronaves de apoio vitais para as operações eficazes de caças inimigas, como aeronaves de alerta antecipado, que coordenam unidades de caça da OTAN. Além disso, aviões de reabastecimento aéreo são outro alvo notável, e são fundamentais para permitir que os caças cruzem grandes áreas, sem depender de tanques de combustível externos, que, de outra forma, comprometeriam sua seção transversal de radar, reduzindo os perfis furtivos. Os caças furtivos da 5ª geração americanos, incluindo o F-22, e particularmente o F-35 mais leve, têm alcances muito mais curtos do que o caça da 4ª geração F-15, O que significa que mesmo na Europa, mas particularmente no Pacífico, eles terão dificuldades para operar sem aeronaves de reabastecimento aéreo. Assim, embora seja improvável que o S-500 seja encarregado de atingir diretamente os caças furtivos inimigos, suas capacidades permitem que ele impeça seriamente sua eficácia. Assim, eu acho. Vamos lá. Vamos lá.